O Vietnã é um país muito conhecido por sua história marcada por conflitos e guerras, como a Guerra do Vietnã, que deixou marcas profundas na sociedade e economia. No entanto, nas últimas décadas, o Vietnã tem chamado a atenção do mundo pelo seu surpreendente crescimento econômico. O que era uma nação devastada pelo conflito, com uma economia estagnada, passou por profundas transformações que impulsionaram seu desenvolvimento e o colocaram como uma das economias de maior crescimento na Ásia. Ao compreender o caso do Vietnã, poderemos extrair lições valiosas sobre o poder das reformas econômicas, o papel do investimento estrangeiro e os fatores que impulsionam o crescimento de uma economia em desenvolvimento. Vamos explorar o milagre econômico do Vietnã e sua relevância para o cenário econômico global. Quais foram as principais transformações econômicas que impulsionaram o crescimento do Vietnã nas últimas décadas? Quais setores desempenharam um papel crucial no desenvolvimento econômico do Vietnã? Quais são os desafios enfrentados pelo Vietnã atualmente e quais são as perspectivas futuras para sua economia? Antes das reformas econômicas implementadas pelo governo vietnamita, o Vietnã enfrentava uma série de desafios que limitavam seu desenvolvimento. Após a Guerra do Vietnã, o país estava devastado e enfrentava uma economia estagnada, com altos níveis de pobreza e baixo padrão de vida para a população. No período pós-guerra, o Vietnã adotou um sistema econômico centralizado e coletivista, seguindo os princípios do regime comunista. Essa abordagem econômica, embora tenha trazido algum progresso inicialmente, acabou restringindo a iniciativa privada e sufocando a livre concorrência e limitando a eficiência econômica. Além disso, o Vietnã sofreu com o isolamento internacional e o embargo comercial imposto por alguns países ocidentais. Isso limitou severamente o acesso a mercados globais, tecnologia e investimentos estrangeiros, prejudicando ainda mais o potencial de crescimento econômico do país. Como resultado, o Vietnã enfrentava uma economia estagnada, altos índices de desemprego e dificuldades para suprir as necessidades básicas da população. A infraestrutura do país também estava em péssimo estado, tornando-se um obstáculo adicional para o desenvolvimento. No entanto, essa situação começou a mudar com a implementação das reformas econômicas conhecidas como DOI MOI, em meados dos anos 1980. Essas reformas foram projetadas para liberalizar a economia e abrir o país para o comércio global, permitindo a entrada de investimentos estrangeiros e incentivando a iniciativa privada. Essa mudança significativa marcou o início do milagre econômico do Vietnã. As reformas econômicas implementadas pelo Vietnã, conhecidas como DOI MOI, tiveram um impacto transformador na economia do país. Essas reformas foram lançadas em meados dos anos 1980 e buscaram afastar-se do sistema econômico centralizado e coletivista, abrindo caminho para a liberalização econômica e a abertura ao mercado global. Uma das principais mudanças promovidas pelo Vietnã foi a descentralização da economia, permitindo maior autonomia para as empresas e a promoção da iniciativa privada. O governo adotou uma política de liberalização do comércio, eliminando restrições e barreiras ao comércio exterior, o que estimulou o aumento das exportações e a entrada de investimentos estrangeiros diretos. Além disso, o Vietnã realizou reformas estruturais para melhorar o ambiente de negócios e atrair investidores estrangeiros. Foram implementadas medidas para simplificar os procedimentos burocráticos, fortalecer a proteção aos direitos de propriedade e promover a estabilidade política e jurídica. Pequenas e médias empresas surgiram em diversos setores da economia vietnamita, impulsionando a criação de empregos e contribuindo para o crescimento econômico do país. A abertura do Vietnã ao mercado global foi fundamental para o seu sucesso econômico. O país se engajou em acordos comerciais bilaterais e multilaterais como adesão à Organização Mundial do Comércio, a OMC, em 2007. Esses acordos abriram novas oportunidades de exportação para o Vietnã, permitindo que suas empresas ampliassem sua presença nos mercados internacionais. Para se ter ideia, o PIB per capita do Vietnã aumentou cerca de 10 vezes e atualmente o país cresce aproximadamente 7% ao ano. O PIB atual é de cerca de 350 bilhões de dólares americano, o que põe o Vietnã no quadragésimo lugar. O que parece que não é muito, mas para um país que sofreu com guerras e crises humanitárias é muito significativo. As reformas econômicas e a abertura do Vietnã ao comércio global foram fatores determinantes para o crescimento econômico acelerado e o surgimento do milagre econômico vietnamita. O país passou de uma economia estagnada para uma das economias de crescimento mais rápido na Ásia, atraindo a atenção de investidores e se consolidando como um importante destino para negócios e comércio internacional. O Vietnã experimentou um crescimento econômico impressionante nas últimas décadas, impulsionado por diversos setores chaves que se tornaram pilares da economia vietnamita. Um dos setores mais importantes para o crescimento foi o agronegócio e a modernização da agricultura. O Vietnã é um dos maiores exportadores mundiais de produtos agrícolas, como arroz, café, frutas e frutos do mar. As reformas econômicas permitiram a adoção de técnicas modernas de cultivo e o aumento da produtividade, levando a um crescimento significativo nas exportações agrícolas. O país também investiu na diversificação dos produtos agrícolas, agregando valor aos seus produtos e ampliando os mercados de exportação. A seguir, falaremos do Vietnã como um centro de produção global. Mas antes disso, se estiver curtindo nosso vídeo, peço que aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal caso não seja um inscrito. Custa nada e nos ajuda muito. O Vietnã tem se destacado como um centro de produção global nos últimos anos, atraindo empresas multinacionais e se tornando um importante elo nas cadeias de suprimentos internacionais. Um dos principais fatores que contribuíram para essa transformação foi a mão de obra vietnamita abundante e de baixo custo. Com uma população jovem e em idade ativa, o Vietnã oferece uma força de trabalho qualificada e competitiva em termos de custos. Isso tem sido um atrativo para empresas que buscam reduzir seus custos de produção e aumentar sua eficiência. Além disso, o Vietnã tem se beneficiado da abertura ao comércio global e das reformas econômicas implementadas. Ao adotar políticas de liberalização comercial e atrair investimentos estrangeiros, o país conseguiu criar um ambiente favorável para as empresas estrangeiras estabelecerem operações no país. Isso inclui a oferta de incentivos fiscais, a simplificação de procedimentos burocráticos e a garantia de proteção aos direitos e propriedade. Setores específicos têm se destacado no Vietnã como centros de produção global. A indústria eletrônica tem crescido rapidamente, com muitas empresas multinacionais estabelecendo fábricas para a produção de dispositivos eletrônicos e componentes. A produção de vestuário e têxteis também é um importante segmento da indústria vietnamita, com empresas locais e estrangeiras aproveitando a mão de obra qualificada e os baixos custos de produção. Além disso, o Vietnã tem investido no desenvolvimento de infraestrutura e logística para melhorar a conectividade e facilitar o transporte de mercadorias. Isso inclui a modernização de portos, aeroportos e sistemas de transporte terrestre, garantindo uma eficiente movimentação de bens para os mercados internacionais. Com seu papel crescente como centro de produção global, o Vietnã tem impulsionado suas exportações e se tornado uma peça-chave nas cadeias de suprimentos globais. Esse crescimento tem contribuído significativamente para o desenvolvimento econômico do país e sua posição no cenário internacional. As perspectivas futuras para o Vietnã são promissoras, com o país se posicionando para um crescimento econômico contínuo e sustentável. Diversos fatores apontam para um futuro positivo para a economia vietnamita. Em primeiro lugar, o Vietnã continua a atrair investimentos estrangeiros diretos, graças ao seu ambiente de negócios favorável e mão de obra competitiva. A crescente presença de empresas multinacionais no país impulsiona o desenvolvimento de setores-chave e a transferência de conhecimento e tecnologia, fortalecendo a capacidade produtiva do Vietnã. Além disso, o Vietnã tem se esforçado para promover a inovação e a diversificação econômica. O país está investindo em pesquisa e desenvolvimento, incentivando startups e setores de tecnologia emergentes. Essas iniciativas visam impulsionar a economia, além da dependência de setores tradicionais e adicionando valor aos produtos e serviços vietnamitas. Outra perspectiva importante é o papel crescente do Vietnã como um hub regional na Ásia. Com sua localização estratégica, o país se tornou um ponto de conexão para o comércio entre os países da região. Isso abre oportunidades para o Vietnã se tornar um centro de logística e serviços, impulsionando ainda mais seu crescimento econômico. No entanto, existem desafios que o Vietnã precisa enfrentar para garantir um futuro sustentável. A desigualdade social é uma preocupação e o governo vietnamita precisa implementar políticas que garantam a inclusão e o acesso equitativo aos benefícios do crescimento econômico. Além disso, a pressão ambiental é um desafio significativo. O Vietnã precisa encontrar um equilíbrio entre o crescimento econômico e a sustentabilidade ambiental, adotando práticas e políticas que protejam seus recursos naturais e que diminuam os impactos ambientais negativos. Apesar desses desafios, o Vietnã está bem posicionado para continuar seu caminho de crescimento econômico, aproveitando seu potencial e as oportunidades globais. Com as reformas econômicas implementadas e uma visão estratégica para o futuro, o Vietnã pode continuar a ser uma história de sucesso econômico na Ásia. Bom, agora aproveite para comentar o que você acha disso tudo. Você acredita que o Vietnã continuará crescendo? Deixe para a gente nos comentários. E se quiser continuar com a gente, clique em um desses dois vídeos que estão aparecendo na tela e nos vemos lá. Mas antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, deixe o like no vídeo. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!